MCB1 PZS, DJ Lermark, vai segurando Lembro o tempo de pivete, quando ia vender bala lá no busão Diretamente, responde, love fuck Lembro o tempo de pivete, quando ia vender bala lá no busão Era difícil sim, mas ali era minha condição Era difícil sim, mas ali era minha condição Fala a verdade pra você chefe, eu tenho um sonho dentro do coração É de dar uma casa pra minha coroa, tem uma árvore da boa e lançar um busão Na garupa do foguete, aquela menina que chama atenção É de dar uma casa pra minha coroa, tem uma árvore da boa e lançar um busão É de dar uma casa pra minha coroa, tem uma árvore da boa e lançar um busão Na garupa do foguete, aquela menina que chama atenção Na garupa do foguete, aquela menina que chama atenção Alemark no beat, só p-trega Lembro o tempo de pivete, quando ia vender bala lá no busão Lembro o tempo de pivete, quando ia vender bala lá no busão Era difícil sim, mas ali era minha condição Era difícil sim, mas ali era minha condição Fala a verdade pra você chefe, eu tenho um sonho dentro do coração Fala a verdade pra você chefe, eu tenho um sonho dentro do coração É de dar uma casa pra minha coroa, tem uma árvore da boa e lançar um busão É de dar uma casa pra minha coroa, tem uma árvore da boa e lançar um busão Na garupa do foguete, aquela menina que chama atenção Na garupa do foguete, aquela menina que chama atenção É de dar uma casa pra minha coroa, tem uma árvore da boa e lançar um busão É de dar uma casa pra minha coroa, tem uma árvore da boa e lançar um busão Na garupa do foguete, aquela menina que chama atenção Na garupa do foguete, aquela menina que chama atenção Alemar que no beat, só pedrada No tempo de se veste, coria vende bala lá no busão Diretamente, responde la faca